Alô, alô, senhoras e senhores, meia com vocês. Eu sou o Rodrigo e resolvi fazer esse vídeo para tirar dúvidas de muitas das pessoas que têm comentado em minhas últimas publicações aqui no YouTube. São dúvidas sobre potência de celular, se esse é melhor que aquele, se aquele é melhor que aquele outro. Isso é natural porque eu tenho feito vídeos de jogos para Android, então as pessoas querem saber qual celular é melhor do que aquele ou aquele outro para jogar. E por isso eu resolvi fazer uma coisa meio polêmica, eu montei um ranking de celulares Android, apenas celulares Android à venda no Brasil, para tentar posicionar vocês que estão aí meio perdidos nessa salada de aparelhos de modelos. Uma observação que eu quero fazer aqui é que, claro, é muito difícil fazer um ranking geral, existem variações entre os aparelhos, como por exemplo a tela, o sistema operacional que eles rodam, que às vezes eu não posso contemplar no ranking porque é uma medida única, e portanto eu levei em consideração o quê? Primeiro, as especificações dele, o hardware, e também o desempenho dos celulares em testes como o PassMark, que são muito realizados pelos gringos internet afora. Então é isso, eu espero que vocês compreendam que é necessário sacrificar alguns detalhes para poder montar o ranking. E também vocês vão notar que alguns celulares estão empatados em uma mesma posição. Quando isso acontecer, é porque eu achei que as diferenças entre eles não eram suficientes para justificar posições diferentes. Ou seja, simplificando, eles são mais ou menos a mesma coisa, apesar de um poder ser um pouquinho superior ao outro em determinado aspecto. Por fim, é bom a gente dizer, vamos deixar de lado o fanboysismo, porque não é o objetivo aqui criar uma rixa entre aparelhos, entre donos de telefones diferentes, o meu é melhor que o seu, nada disso. É só para situar as pessoas que estão com dúvidas mesmo. Então vamos direto para a tela aí, é uma coisa bem simples, resolvi fazer assim para poder publicar antes, não demorar tanto fazendo a edição. Vamos lá! Então nossa lista está encabeçada aqui pelo Galaxy Note 2, que atualmente, sem muita discussão, é o mais potente celular à venda no Brasil. E o segundo é o Nexus 4, que ainda não chegou com força nas lojas. A gente só consegue achar importado, mas já ouvi notícias de que a LG está trazendo ele para cá em muito breve. Depois o Galaxy S3, famosíssimo. E o LG Optimus 4X, que ficou em quarto por ter menos memória do que o S3. Depois vem o Galaxy Note, em sexto o Xperia S e o Razer HD. Por exemplo, o Xperia S eu não gosto tanto da tela, não sou muito fã da tela dele, mas resolvi colocá-lo aí porque ele tem mesmo um processador dual-core de 1.5 GHz, que é bom, que é melhor do que os que estão na posição 7. Na 7ª posição a gente vê que tem vários celulares empatados, e eles são encabeçados pelo Razer E, que é um celular digno de nota. Por quê? Porque ele não é dual-core, mas ele tem uma frequência muito rápida, ele tem 2 GHz, que é muito superior aos outros. Então isso acaba criando uma situação curiosa. Ele, em alguns testes, é bem superior a esses celulares da posição 7, mas em outros testes ele acaba perdendo para esses mesmos celulares, ele poderia aparecer em último aí nessa categoria. Então eu resolvi colocá-lo aí nesse mesmo bloco, mas fica essa observação sobre a variação do desempenho dele, que tem um processador Intel de núcleo único. Em oitavo vemos o S3 Mini, o Atrix, o Xperia P e o Optimus L9 da LG, são celulares dual-core de 1 GHz, com normalmente 1 GB de RAM. Em Nuno temos celulares que são dual-core, mas que têm menos memória, como o Optimus 3D, o Optimus 2X, o Xperia 1, o IPS 400 da Positivo, que muitos de vocês nem devem conhecer, mas que já está chegando às lojas, e o Prada 3.0 da LG, que já está meio escasso aí na internet e nas prateleiras de lojas físicas. Mais abaixo temos celulares que têm um núcleo só, mas com uma frequência um pouco mais alta, que são o Xperia Arc S e o Galaxy S2 Lite, que é chamado de Galaxy S Plus lá fora, justamente por ser uma versão do S1, só que melhorada. E aí, em décimo primeiro, temos o Nexus S, que é um pouco mais antigo, o Galaxy S, que é o primeiro Galaxy S da série aí, estamos no S3, e o Xperia Neo V, são processadores de 1 GHz com 512 de memória geralmente. Mais abaixo temos o S2, o Zatrix TV, L7, Optimus Black, DeFi Plus e IPS 350, que são também celulares de 1 GHz e tudo mais, mas tem chip gráfico um pouco inferior, por isso eu resolvi colocá-los aí. E aí, em décimo terceiro, vemos o L5 da LG e o Moto Smart ME da Motorola. Eles estão na frente do Galaxy S2, simplesmente por terem mais memória interna, desculpem, e um pouco mais de RAM. Isso acaba fazendo muita diferença para instalar aplicativos e também para rodar jogos. Depois vemos o Optimus L3 da LG, o Fire XT, que é aquele Motorola que tem o tecladinho, também tem versão dual chip, e o Galaxy Mini. E agora, em décimo sétimo, a gente consegue ver quatro telefones empatados aí, que são telefones muito populares no Brasil. Com exceção do Gradiente iPhone, que é um telefone bem engraçado, ele não existe, não foi feito benchmarks muito precisos sobre ele, não foram feitos, para corrigir o português, mas pelas especificações é mais ou menos aí que ele fica. Enfim, vamos pegar, por exemplo, o Galaxy Y. Eu não estou dizendo que ele é um celular ruim, mas para jogos ele fica inferiorizado, por quê? Porque ele não tem chip gráfico dedicado. Então, isso acaba pesando bastante na hora de rodar jogos que são médios ou pesados, e por isso, o Galaxy Y, o Galaxy Pocket, o DeFi Mini e o Gradiente iPhone também, ficaram aí nessa posição um pouco mais abaixo, não por serem celulares ruins, muita gente tem, e para mim são Androids ok, mas para jogos, acabam ficando prejudicados por isso. Em décimo oitavo, o Huawei 18150 Ideos, que também muita gente não conhece, aposto, mas que é um celular bem limitado, tanto em processamento, quanto na questão gráfica. Então é isso, vamos voltar aqui ao início da lista de forma lenta, para vocês conseguirem dar mais uma olhada, embora se vocês precisarem ver de novo, vocês podem voltar o vídeo. Vamos fazer isso aqui, né? Voltando aqui ao ponto inicial, para dizer que é basicamente isso, esse ranking, ele, claro, vai ficar obsoleto em algum tempo, porque vão chegar novos modelos ao mercado brasileiro, mas por hora, eu acho que é mais ou menos aí que se inserem os telefones Android no Brasil atualmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, cliquem em gostei, e comentem alguma coisa aí nos comentários, mas não façam guerra de um melhor que o seu. Bom, e se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, aperte em inscrever-se, porque aí você vai acompanhar meus próximos vídeos aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês, e falou! E aí E aí E aí E aí